Fibromialgia! Será que existe uma solução? Esse doloroso assunto é o tema do nosso vídeo de hoje e eu sou o Guilherme, o cofundador do site Senhor Tanquinho, um site e um canal focado há anos em trazer as melhores informações para melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. E hoje a gente vai falar da fibromialgia, que é uma condição bastante dolorosa que, apesar de ser documentada há vários e vários anos, só nos anos 70 foi reconhecida como uma doença de verdade pela Organização Mundial da Saúde. E dentre os sintomas da fibromialgia estão dores incapacitantes que detonam a qualidade de vida de quem sofre com essa doença. Aliás, estima-se que alguma coisa entre 2% e 8% da população sofra com fibromialgia, sendo que 90% mais ou menos das pessoas que sofrem com isso são mulheres entre os 30 e 50 anos. E saiba que os sintomas não param na dor. Além dela, tem ainda fadiga, sono ruim, existe um problema de digestão, problemas de intestino e de cognição e humor. Ou seja, esses problemas podem ser indicativos de uma fibromialgia. E por que a gente está falando dela hoje? Porque não existe um tratamento comprovado que resolva a fibromialgia. No entanto, um novo estudo importante começou a dar pistas de uma maneira natural de melhorar a fibromialgia e até mesmo reverter os sintomas e zerar a dor de quem tem fibromialgia. E é isso que a gente quer falar nesse vídeo de hoje. E esse é um assunto super importante, porque pode ajudar a aliviar o sofrimento de muita gente. Por isso eu queria a sua ajuda, né? Pra gente poder espalhar mais essa mensagem. Tem duas coisas que você pode fazer nesse momento pra ajudar as pessoas. A primeira é que se você conhece alguém com fibromialgia, você encaminha esse vídeo diretamente pra ela. Compartilha o link, fala pra ela pesquisar aqui no nosso canal, que vai ajudar essa pessoa. Pode ser um divisor de águas na vida dela. E a segunda é que mesmo se você não conhece alguém especificamente, você pode ajudar essa mensagem a se difundir deixando seu like aqui no vídeo. Quando você deixa o like, o YouTube entrega esse conteúdo pra mais pessoas. E ali aumenta as chances de você ajudar a beneficiar alguém que tenha fibromialgia. Então muito obrigado por deixar o seu gostei aqui no nosso vídeo. E vamos falar então do que esse estudo descobriu. O que ele determinou. O estudo em questão analisou pessoas que tem fibromialgia e descobriu uma coisa em comum entre todas elas e que é diferente do resto da população que não tem fibromialgia. Elas tem um marcador da hemoglobina glicada, o HbA1c, elevado mais do que o resto da população. E o que isso quer dizer? De maneira resumida, esse marcador, hemoglobina glicada, ele reflete a concentração de glicose no sangue e por isso pode servir como um indicativo de resistência à insulina. Então a gente tem uma hipótese de que a resistência à insulina pode estar implicada na fibromialgia. E como é que eles resolveram testar pra saber se essa hipótese era verdadeira? Eles fizeram três abordagens diferentes com essas pessoas que têm fibromialgia que eles identificaram. Quais foram as três abordagens? A primeira foi não fazer nada. A segunda foi usar o tratamento com algumas drogas padrão que são usadas pra aliviar a dor, aliviar os sintomas de fibromialgia. É um tratamento padrão que eles chamaram de standard treatment no estudo. E a terceira foi aliar esse tratamento padrão com a metformina. A metformina é uma droga usada pra tratar pessoas diabéticas, ou seja, pessoas com resistência à insulina, que ajuda aí a lidar com alguns desses probleminhas da resistência à insulina. Talvez você não conheça o nome metformina, mas talvez conheça alguns dos nomes comerciais dessa droga, né? Como glifage, glicofage, dimefor, dentre outros. Então a gente teve três abordagens no estudo. Não fazer nada, ver o que acontecia. Usar o tratamento padrão e ver o que acontecia. E usar o tratamento padrão mais o tratamento resistente à insulina e ver o que acontecia. E o que será que aconteceu? Essa imagem que está na sua tela agora resume o que aconteceu com cada uma das abordagens. Essa imagem mostra o resultado em termos da escala de dor que os pacientes tiveram. Então você vê que aqui na esquerda, você vê que eles tinham bastante dor. Você não fez nada e eles continuaram sentindo dor. Essa foi a abordagem 1. Aí na 2, usaram o tratamento padrão. A dor diminuiu um pouco, mas ela diminuiu muito mais ao tratar a resistência à insulina. E o que os autores do estudo falaram foi o seguinte. Eles notaram que o tratamento padrão mais metformina resolveu completamente a dor de 8 das 16 pessoas que eles estudaram. Ou seja, em 50% dos casos com esse novo tratamento aliando um componente de tratar a resistência à insulina junto. 50% das pessoas não sentiram mais dor nenhuma. Os autores notaram que isso é um nível de resolução do problema que nunca tinha sido observado anteriormente no tratamento com a fibromialgia. Já o tratamento padrão trouxe melhoras da dor, sim, ele funciona em algum grau. Porém, não foi tão poderoso em nenhum caso resolveu completamente as dores. Igual aconteceu no tratamento inovador que endereçou também a resistência à insulina. E interessantemente, teve pessoas que responderam bem só a um tratamento com metformina. Ou seja, mesmo sem o tratamento padrão, sem os remédios padrão para a dor da fibromialgia, só endereçando esse componente da resistência à insulina, algumas pessoas já apresentaram melhoras. Então realmente é fascinante. E o que a gente pode tirar de prático desse estudo, né? Ele aponta que a fibromialgia tem muito a ver com a resistência à insulina. Ele mostrou que tratando isso a gente consegue melhorar os sintomas da fibromialgia. E a gente já tinha pistas na literatura científica de que esse era o caso, né? Porque, por exemplo, a gente percebe que a ocorrência de fibromialgia é muito mais comum em pessoas diabéticas, ou seja, resistentes à insulina, do que na população normal. Tem até uma estatística de que ela é nove vezes mais comum em diabéticos. Então você percebe que a resistência à insulina tem alguma coisa mesmo acontecendo aí. Tem alguma coisa a ver com a fibromialgia. E também percebemos que tratar a resistência à insulina pode ser uma importante avenida para a gente tratar e melhorar a vida das pessoas que têm fibromialgia. Como os próprios autores do estudo disseram, a resistência à insulina está ligada a vários e vários problemas neurológicos. E a fibromialgia parece ser mais um deles. Se isso for confirmado, nossos achados se traduzem numa mudança de paradigma radical no tratamento da fibromialgia, que pode economizar bilhões e bilhões de dólares por ano. Objetivamente, é isso que diz o estudo. Ele para por aí e deixa o pedido, a recomendação de que se investigue mais a fundo, use drogas para tratar e tudo mais, para a gente poder investigar cada vez mais, e assim a ciência se construir um estudo por vez, um entendimento maior do mundo ao nosso redor. Porém, e se a gente for além do que diz o estudo e usar esse magnífico aparelho que temos entre as nossas orelhas para pensar um pouquinho e pensar o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar isso. Então agora, a gente vai falar algumas coisas que não estão explicitamente escritas no estudo, porém que são muito importantes de saber, e que eu me sentiria omisso se não compartilhasse com você essas informações a que a gente tem acesso. Tão importante quanto essas informações é lembrar que esse vídeo aqui não é um aconselhamento médico e nem substitui uma visita e uma conversa com o seu profissional de saúde de confiança, tá bem? E o que a gente vai falar aqui serve como material para você ter conversas inteligentes e fazer perguntas embasadas quando for para a sua consulta. Tendo feito esse aviso, vamos ver o que a gente pode pensar a respeito disso, né? O estudo notou uma forte ligação entre fibromialgia e resistência à insulina. Outros estudos já tinham notado que existia essa ligação pelo fato de que pessoas com resistência à insulina, como diabéticos, uma população caracterizada por essa condição da resistência à insulina, tem mais fibromialgia do que outras pessoas. E quando a gente usou uma droga nesse estudo para tratar a resistência à insulina, os sintomas da fibromialgia também foram tratados. Tudo isso é muito bom e faz a gente perceber que podem ter coisas, como essa droga metformina, que tratam a resistência à insulina e que, por isso, melhoram a vida de quem tem fibromialgia. Porém, e se existissem outras coisas, além desse tratamento com drogas, que melhorassem a resistência à insulina? Será que elas seriam úteis para quem tem fibromialgia? Conforme a gente mencionou, não está escrito isso no estudo, mas a gente pode especular que sim. E melhor do que isso, a gente vai falar agora de alterações de estilo de vida que virtualmente não tem contraindicações. Embora, novamente, você deva falar com o seu médico antes de mudar as suas práticas de dieta, exercício e estilos de vida. Mas o que eu quero dizer é que são coisas que vão endereçar a resistência à insulina também e que, mesmo que não melhorassem a fibromialgia, já trariam benefícios em outras esferas da sua saúde. Mas que, conforme o estudo mostrou, pode ser que tragam até esse bônus, esse efeito colateral de melhorar a sua fibromialgia. Então, quais são essas alterações de estilo de vida que endereçam a resistência à insulina? Três fatores que eu consigo pensar de cara que interessam isso e que ajudam a melhorar a resistência à insulina são praticar exercícios físicos, parar de fumar, caso você fume, e cuidar do seu sono, né? Não viver num estado de privação de sono. Porém, é importante notar que também existem algumas alterações alimentares poderosíssimas. Podem até mesmo, em alguns casos, reverter completamente a resistência à insulina e mesmo reverter casos de diabetes tipo 2. Essas alterações alimentares envolvem remover alimentos industrializados, especialmente carboidratos refinados, e com isso seguir um tipo de alimentação que é conhecida popularmente como dieta low carb e mesmo dieta cetogênica, né? Que é uma dieta low carb um pouco mais aprofundada, um pouco mais intensificada na sua restrição de carboidratos. A gente fez um outro vídeo comparando low carb e cetogênica. Comenta aqui embaixo se você quiser receber esse vídeo que eu mando pra você respondendo seu comentário. Mas a questão é que uma dieta low carb ou cetogênica ela tem efeitos muito positivos na reversão da resistência à insulina. E já abundam casos e relatos em grupos de Facebook, em blogs, especialmente americanos, mas cada vez mais em Instagram, redes sociais, no Brasil também, de pessoas que contam como a fibromialgia melhorou quando elas adotaram uma dieta low carb ou cetogênica. É claro que esses são relatos anedóticos. O que quer dizer? Quer dizer que é a experiência de uma pessoa, que ela conta a experiência dela. E eles não servem como evidência científica no sentido de que eles não têm o mesmo peso que um estudo científico bem feito, bem conduzido. Porém, cada vez mais pessoas contam isso e como é uma alimentação saudável, uma alimentação rica em comida de verdade, rica em nutrientes, rica em peixes, boas gorduras, fibras, vegetais e que ajuda ainda a perder peso e melhora casos de hipertensão. Enfim, estilo alimentar saudável que tem muito a acrescentar em vários pontos da saúde. A gente se sente confortável em dizer que é um experimento muito válido para quem tem fibromialgia experimentar uma alimentação low carb ou mesmo cetogênica. Sendo que, se você está perdido sobre como começar esse estilo alimentar, especialmente a dieta cetogênica, você pode olhar aqui no nosso canal. Tem vários e vários vídeos sobre esse estilo alimentar. Ou então, se você quiser um programa passo a passo que ensina como seguir a dieta cetogênica do começo ao fim, que vai responder todas as suas dúvidas e eliminar todas as suas preocupações e te ajudar a fazer cetogênica do jeito certo, você pode conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Ele está aqui disponível, o link para ele aqui na descrição e também aqui no topo da sua tela agora, no cartãozinho, porque eu acredito que ele é muito poderoso. Ele já ajudou centenas de pessoas a emagrecerem de forma saudável e pode ajudar a tratar outras condições também. Não diretamente, não é o objetivo dele, mas endereçar a resistência à insulina e fazer da sua saúde algo maior e mais forte, perder peso e ganhar saúde, pode ser algo muito importante. E se você está interessado nisso, conheça o Guia Dieta Cetogênica. O fato é que ele também tem uma garantia de satisfação, tudo isso está explicado na página de apresentação do programa. Convido você a clicar lá e entender como ele pode melhorar a sua vida. A gente vai ficar muito feliz de te receber lá e vai ficar feliz também de saber que você está melhorando a sua saúde e investindo em você. Então conheça o Guia Dieta Cetogênica, aproveite também e veja um outro vídeo aqui ao lado que a gente separou, muito interessante para você, a gente acredita que você vai se beneficiar e se quiser mais informações, mais dicas e mesmo receitas semanalmente aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Tem um Tanquinho ali embaixo para você conhecer o nosso trabalho mais de perto, tá bem? Um forte abraço do Sr. Tanquinho.